Leva vantagem no lance, ele Renato, melhor Renato Andrade logo atrás, ainda Renato, Paulo Roberto é quem marca Ele descola o cruzamento, toque de cabeça GOOOOOOOL Beberto para o Flamengo Aos 30 minutos e 30 do primeiro tempo Faz festa a galera rubro negra O Renato sabe das coisas, não tinha espaço Daqui pra lá, linha de fundo, cruzou Beberto, meteu a cabeça, não deu pra Taparel Abre vantagem o time do Flamengo Outra vez um replay pra você Preciso cruzamento, melhor a cabeçada Pelo outro lado, Beberto esperto, meteu a cabeça e partiu pro abraço O Flamengo, era o Inter no Beira Rio Aí o Inter vai com a defesa Aí a lateral internacional de Porto Alegre que bota a pressão Corre atrás do prejuízo, o Flamengo vence 1 a 0 Aluísio, bola na área, a chance, Amarildo GOOOOOOOL Do Inter Amarildo número 9 Aos 32 e 45 Um lindo gol Abriu espaço Explodiu na perna direita Não deu pra Zé Carlos Um lindo gol de Amarildo, olha pelo outro lado Que bomba na perna direita Tudo igual, outra vez no Beira Rio Um para o Flamengo, Bebeto Um para o Inter Amarildo 9 de um lado, 9 do outro Amarildo número 9 Amarildo número 9 Obrigado.